Jeitos, jeitos mil Isto parece um labirinto do princípio ao fim Jeitos, jeitos mil Um labirinto que parece não é tanto assim, vem E olha minha amiga Sou a multidão que eu quero ouvir Quer ver a lua antes de ir dormir Vem, escuta-te a ti Minha voz, são teus ouvidos Chega-te, senta-te aqui Jeitos, jeitos mil Isto parece um labirinto do princípio ao fim Jeitos, jeitos mil Um labirinto que parece não é tanto assim, vem E olha minha amiga Sou a multidão que eu quero ouvir Quero ver a lua antes de ir dormir Vai, escuta-te a ti Minha voz, são teus ouvidos Chega-te, senta-te aqui Jeitos, jeitos mil Proibir Desta terra sem moradas Que a mesma história fez Juntos que perder Acredita então, rapaz, diz-me no que lves Vem, olha minha amiga Sou a multidão que eu quero ouvir Quero ver a lua antes de ir dormir Vem, escuta-te a ti Minha voz, são teus ouvidos Chega-te, senta-te aqui Minha voz, são teus ouvidos Nós, dos jeitos mil Falar não é pouco fazer Além do mais, isto já está a acontecer Juntos despertar Hoje marchar, mudar, ganhar E encaminhar jeitos Hoje marchar, mudar, ganhar E encaminhar E encaminhar Hoje marchar, mudar, ganhar E encaminhar Hoje marcha, mudar, ganhar E encaminhar Obrigado.